Pessoal, então vamos começar a usar algumas ferramentas de seleção que o Photoshop nos oferece. Eu vou dar um zoom aqui, eu vou desbloquear essa camada aqui dando um dobro clique. E o que eu vou fazer antes de criar a seleção? Eu vou criar uma nova camada aqui embaixo, vou pedir para criar uma nova camada, vou chamar ela de fundo. Como ela é fundo, eu vou clicar e arrastar, deixar ela para baixo. Aqui eu vou escolher uma cor de primeiro plano, então vou dar um duplo clique ali. O conta-gotas pode vir para cima de uma determinada parte da foto, olha aí ele seleciona a cor. Posso arrastar um pouco mais para cá para selecionar outra cor e dou um OK. Então, naquela cor ali selecionada, se eu pressionar Alt-Tel, eu pinto a Layer, que é a mesma coisa que pegar a ferramenta de balde de tinta, que ela está aqui no painel de ferramentas, e pintar. Então, dá na mesma coisa. Por que eu fiz isso? Eu vou selecionar aqui a camada do gato e vou pegar uma ferramenta de seleção. Então, eu vou pegar essa ferramenta de seleção rápida ali. O que o Photoshop nos ajuda? Se eu clicar aqui, sem selecionar, selecionar assunto, eu vou deixar ele processar um pouco. E ele seleciona já a parte que ele acha que eu vou estar tirando. Então, ele já selecionou o gato para mim. Só que ele pegou essa outra parte ali. O que eu vou ter que fazer? Eu vou dar um zoom e aproximar ali e vou tirar essa parte da seleção. Então, eu vou pressionar Alt. Ó, Alt fica com menos. E aí, vou tirar essa parte da seleção do gato. Vou estar clicando e tirando essa parte da seleção. Então, é muito mais rápido quando eu tenho alguma coisa ali, selecionar o assunto. E ele já consegue identificar isso. Depois que eu fiz isso, eu vou clicar ali, selecionar e mascarar. Cliquei. E ele já fez, tirou a seleção do gato. O que ele me ajudou? Aqui embaixo, por isso que eu deixei uma camada de fundo, para eu enxergar o fundo que eu quero trabalhar. Eu posso trabalhar com a seleção ativa, sobreposição. Deixar ele no fundo dele normal, com preto, preto e branco ou na camada. Então, tanto na cebola como na camada, eu enxergo, por exemplo, a camada que ele vai ficar. Que é isso que me interessa. Então, o que a gente tem aqui? Ele não mudou muito de uma versão para outra. Ó, a gente consegue detectar as arestas. Tudo isso, ó, a respeito da seleção, viu? Que ele já dá aquela nossa boa melhorada, ó. Detecção de arestas. Ele melhora aquela parte ali. Ó, então fiz isso para ele melhorar. Depois, aquilo ali a gente pode tirar manual. Aqui eu não preciso mexer em nenhum ajuste, no caso do pelo do gato. E aqui na saída, eu posso clicar em descontaminar cores, para que não tenha muita cor do fundo. Dependendo do pelo que ele está em volta, ele também me ajuda um pouco. Então, só com essas ferramentas, a gente já conseguiu pegar bastante parte do pelo dele que estava ali. Na minha saída, eu vou deixar uma nova camada, com máscara de camada. Ou seja, eu não vou matar a minha foto original. Vou dar um ok. E está ali, pronto a minha seleção do gato. O que eu posso estar fazendo? Pequenos ajustes, se eu quiser tirar aqui, ó. O que acontece aqui? Eu tenho uma camada, e depois eu tenho uma máscara na camada. Ou seja, o que está em branco, eu estou enxergando. O que está em preto, eu não estou enxergando. Eu quero mexer nesses ajustes, eu vou pegar uma ferramenta de pincel, com a camada, com a camada, com a miniatura ali selecionada, e vou pintar. Se eu pintar de branco, eu vou fazer aparecer a seleção. Se eu fizer o inverso, que é pintar com a camada de preto, eu tiro aquela parte que está ali, ó. Então, eu posso aumentar um pouco. Ali, o tamanho do pincel, e fazer ali, uns pequenos ajustes e retoques, ó. Tudo isso porque a gente fez o que? A gente mexeu numa camada, e fez uma máscara de camada, que a gente chama, ó. E aí, eu consigo ter uma seleção bem boa, tirando o fundo do gato. E aí, eu consigo ter uma seleção bem boa, e aí, eu consigo que a gente tenha peça muito boa. E aí, eu consigo ter aqui, ó, e eu consigo ter para ter camada, e aí, eu consigo ter parto. Obrigado.